E aí rapaziada, mais um jogo do Grêmio, o Grêmio e Tombense aqui na arena, chegando aqui agora, num dos raros momentos que parou de chover, porque o sábado tem sido de chuva intensa aqui, tô aproveitando pra gravar agora, na chegada aqui já, porque não tá chovendo, porque aí ó, guarda-chuvinha, capa, porque deve de ver água ainda ao longo da tarde, não deve de parar de chover. Sempre com a força aí da KTO Brasil, sempre com a força da Marquespan, dois grandes parceiros aí de cobertura. Vamos atrás das imagens aqui da movimentação da torcida. A previsão era de público bom, 25 mil pessoas, 25 ó, 30 mil pessoas, porém com essa chuva aí eu não sei como é que vai ser. O movimento tá devagarito aqui, uma hora e meia pro jogo, meio que querendo abrir o tempo, olha aí ó. Nem parece que tá tão feio, mas ainda deve de vir água. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música 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 E veio a água de novo Tava tão bom pra ser verdade Que a chuvinha mas Fechou o tempo Já veio a água de novo Música 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 Música